Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal. Tudo certo contigo? Fala aí, comenta aí na descrição, tudo bem contigo aí? Vou mandar um salve pra ti que comentar aí na descrição do vídeo se você tá tudo certo, tudo bem, tudo legal, tudo na paz. Novidades no Instagram, é isso aí, novidades aqui que tem no Instagram, pintou novidade. Instagram sempre tem atualizações e quando tem atualizações nas redes sociais, a gente traz aqui no canal, tá? Esse canal aqui a gente sempre fala sobre marketing digital, redes sociais, programas que ajudam você a divulgar e vender produtos na internet e também renda extra, tá? Então se algum desses assuntos que faz sentido pra você, se tem interesse em aprender algo sobre então já clica no botãozinho ali, meu amigo, botão logo abaixo e se inscreva no canal. Ah, não esquece de ativar as notificações, senão o YouTube acaba não notificando você de vídeo novo, você acaba às vezes perdendo algum vídeo interessante que pode te ajudar aí, tá? Então, vamos lá pessoal, depois dessa vinheta aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre essa novidade que pintou aqui no Instagram. Muito bem, olha só pessoal, duas informações, duas atualizações bem interessantes e muito importantes do qual não preciso nem mostrar no Instagram, não preciso nem abrir ele aqui que eu vou deixar a imagem aqui do lado, tá? Pra você ver que é o que vai aparecer pra você no teu Instagram. Se já apareceu no teu Instagram, comenta na descrição, pra mim já tá aparecendo isso aí, tá? Que primeiro é sobre o que? Atualização das normas e leis das diretrizes do Instagram. Vai tá bem, bem, até porque nós estamos chegando logo mais no final do ano aí, tempo eleitoral e tudo mais, e o meta tá ajustando as leis das regras aí do Instagram, mas também vai ajustar, claro, as suas outras redes sociais também. É a metodologia e a forma que você vai utilizar essa rede social, tá? Muitas novidades ainda vêm por aí, tá? Muitas coisas vão parar de funcionar, novidades vão vir pra fazer funcionar melhor essa plataforma, mas você vai ver como forma na imagem que eu coloquei aí, é um anúncio, um aviso, de informa, de avisos de diretrizes, tá? Normas e diretrizes que você deve seguir. Importante, se você já apareceu pra você essa informação, leia, clique no Saiba Mais e leia pra você ficar bem informado, e às vezes também não acabar publicando, comentando ou fazendo algo do qual daqui a pouco a rede social acaba te bloqueando. Então é muito importante estar por dentro e sabendo sobre essas diretrizes. Outra novidade, informação bem importante pra você que publica vídeos aqui no Instagram, e você tinha que estar lá 30 segundos, limitado os seus vídeos, ele ficava cortando os vídeos, certo? Agora não tem mais essa parada, mudou tudo aí, agora os vídeos são de 60 segundos. O fórum mostra ali na imagem, tá? E diz ali, ó, vou até ler aqui, ó, vídeos de até 60 segundos de duração não serão mais divididos em segmentos. Então é uma parada bem legal aí, que vai ajudar bastante. Não é que vai ajudar, às vezes você talvez nem perceba muita diferença, mas aquela questão de ficar picotando, cortando vídeo ali, dá aquele... Às vezes tinha vídeos que dava até um delayzinho, quando cortava vinha outra parte, dava até um delayzinho, dava até uma falha no vídeo. Então agora vídeo de 60 segundos vai rodar, você vai poder colocar aí bem tranquilamente. Então, ou seja, vai caber vídeo de 60 segundos. Se você colocar um vídeo de um minuto e pouco, ele, claro, vai dar um minuto e pouco, um minuto vai dar, né, 60 segundos, claro. Mas passou dois minutos, por exemplo, então ele vai dar aquele corte e vai continuar no vídeo ali. Então são vídeos de 60 segundos, ampliou aí o tempo e duração de segundos pra cada corte em vídeos, tá? Então essa é uma novidade bem bacana pra quem coloca vídeos e utiliza os vídeos no Instagram, tá? Então essa novidade aí e essas duas novidades aqui que são bem bacanas aqui, eu deixo pra você, pra você comentar na descrição do vídeo se o teu Instagram já tem e já recebeu essas informações, essas atualizações. Ah, meu Instagram não tá recebendo, não recebeu essas atualizações. Vai ali na loja que você baixa teu aplicativo, no meu caso Android Play Store, né, busca lá na loja e coloca lá Instagram, coloca lá em cima Instagram pra buscar. Bem provável que ali na opção de baixar vai ter a opção atualizar o aplicativo. Atualize o aplicativo que daí você vai receber, já vai começar a atualizar, vai receber todas essas novas atualizações que vêm cada vez mais no Instagram, tá ok? Espero que tenha ajudado você com essa dica e essa informação, talvez você não sabia dessa nova atualização que teve aí da duração dos vídeos, tá? E também das diretrizes que são muito importantes, vale a pena você conferir e ler, tá? Não iria ler aqui porque senão o vídeo fica muito comprido, então deixo pra vocês aí ficar mais antenado em se informar sobre as diretrizes do Instagram, tá? Isso é muito importante porque evita bloqueio, beleza? E o vídeo ali é legal pra você saber, porque aí vocês ficam mais tranquilos agora em colocar vídeos mais longos. Beleza? Com essas informações, inseram o vídeo. Quero te agradecer o coração que você que assistiu o vídeo até agora, ficou aqui, assistiu, comenta na descrição, assistiu até o final. Isso aí, beleza? Vou deixar um salve e um grande abraço pra você comentar na descrição, beleza? Até o próximo vídeo então, um grande abraço pra você e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.